Fala aí, corão! De volta e nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal! E dessa vez, mano, eu tô aqui, se liga, galera, se liga, ó! Já vou começar mandando aqui o polinho animado, se liga, se liga, mano, ó! Você pode ver que a animação aqui já tá, mano, cheia dos movimentos loucos, galera, porque é o seguinte, hoje eu vos trago um modpack bem, mas bem maneirinho mesmo, que deixa o seu Minecraft Pocket Edition super, mas super realista de verdade, pessoal! Então, antes de eu mostrar tudo aqui que pode ser feito, né, só queria falar pra vocês baixarem o aplicativo do canal, então, se você ainda não baixou, baixa o aplicativo do canal aí, já aproveita, dá aquele joinha no vídeo, dá aquela, ó, 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 voadora no gostei e... Bora pro vídeo! Bom, pessoal, então é o seguinte, mano, como vocês puderam perceber aí, né, eu já comecei com um mod que adiciona o seguinte, adiciona novos movimentos ao seu Minecraft Pocket Edition, sim, na verdade, são movimentos realistas, pessoal! Bom, outra parte do modpack são os animais, como vocês podem perceber, algumas cabras, eu acho que é cabra isso aqui, né, mano, certeza que é cabra! Olha só, elas spawnam naturalmente no seu mundo, e, mano, tem muitos animais, muitos animais mesmo, pessoal! Vou abrir o inventário pra vocês aqui, pra mostrar muitas coisas que o mod adiciona, que é o seguinte, galera, como vocês podem perceber, né, além de tudo, temos vários itens, olha só, mano, a gente tem avião, ó, a gente tem carro, a gente tem avião, tem tanque de guerra, tem mais avião, tem carro de polícia, mano, tem carro esportivo, bicicleta, mano, mano, tem até nave espacial, caraca! Mano, muito fera! Tem, mano, patinete, tem skate, galera, cara, o que é muito, mas muito louco mesmo, né, pessoal? E também, como vocês podem perceber, estamos aqui com uma textura, que deixa o Minecraft em HD, olha só, vou expor o nome a Cobblestone, essa aqui é Cobblestone, olha só, deixa aqui em HD, e além disso, tem sombra, assim, tem aqueles shaders, que deixa o Minecraft aqui, ó, com sombras, muito mais, mas, muito mais, bonitamente, ó, se liga na sombrinha, o sol tá lá, ó, olha a sombrinha vindo aqui, muito fera, né, pessoal? Bom, além disso, galera, o modpack adiciona aqui vários, vários itens novos, como vocês podem perceber aqui, ó, temos aquário, mano, temos muitas coisas novas, ah, e também temos, mano, temos muitos animais, galera, muitos animais novos mesmo, mano, se liga, ó, vou pegar alguns animais aleatórios aqui, né, só pra mostrar pra vocês, né, pessoal? Então, vamos lá, olha o panda, caraca, temos panda, temos cobra, mano, tem muita coisa fera, se liga, pessoal, vou vir aqui agora pra spawnar, mano, ó, bisão, eita, caramba, olha o bisão, já veio boladão pra cima de mim, olha, ah, spawnei o tubarão, era pra spawnar na água, né, galera, mas nem vi que era tubarão, armadilho, olha, aquele tatu-bola, eita, caramba, black bear, ah, não, black bear, né, beer e cerveja, ah, cronus boom, mano, olha que fera os animais novos que esse modpack adiciona, ah, esse aqui é um polvo também, ah, esse aqui, oh, louco, olha o mamute, galera, caraca, igualzinho o mamute da Era do Gelo, velho, que fera, temos o panda, oh, que coisa bonitinha esse panda, cara, temos cobra, mano, ah, não, lisa de lagarto, né, mano, galera, temos vários animais, temos muitos outros animais que o modpack adiciona, né, bom, além dos animais, pessoal, o modpack aqui traz aquele mod, né, das pessoas, isso mesmo, então você pode ter várias pessoas aqui no seu Minecraft Pokerite, por exemplo, exponer um cara aqui, agora eu vou exponer uma mulher, e ele sempre vem com skins diferenciadas, como você pode perceber, e o legal é que você pode interagir, tipo assim, você pode chegar perto dele aqui, galera, clicar em interact, né, e aí vai abrir um menu, e você pode falar pra ele, ó, pra ele te seguir, ou pra ele ficar, você pode negociar com ele, mas eu acho que negociar ainda tá em desenvolvimento, mas você pode interagir, pode fazer várias coisas, muito, mas muito feras mesmo aqui, né, com esse mod mod que está adicionado no modpack. Bom, pessoal, além de todas as coisas que eu já falei, também temos móveis, sim, por exemplo, temos aqui, mano, ó, aquela cabinete, aquela paradinha que coloca do lado da cama, tipo um armarinho que fica do lado da cama, temos aqui vários armários, como vocês podem perceber, galera, olha só, temos cortinas, mano, muito fera, outro tipo de armário aqui, ó, vou até pegar pra mostrar pra vocês, vou pegar esse aqui, vou pegar o de cima também pra mostrar pra vocês, beleza, peguei, galera, e pra abaixo também temos vários, mas vários outros blocos, outros itens, olha só, mano, tem tipo, itens de cozinha aqui, tem muitas coisas bem, bem, very crazy mesmo, além de outros, olha só, tem blocos coloridos também, e olha só, temos, ó, televisão, galera, temos fogão, geladeira, mesa, temos muitas coisas feras, tipo assim, ó, esses móveis aqui também que estão adicionados, olha só, temos aqui vários móveis, olha que fera os estilos de móveis que são adicionados. Bom, pessoal, além disso, temos esse mod aqui com você no começo do vídeo, que ele, tipo, adiciona novos movimentos ao seu Minecraft, então, por exemplo, aqui agora eu tô voando, ó, olha como é que eu fico, eu fico tipo o Superman na hora de voar, né, e se eu for nadar também, eu vou ter aquele movimento de nadar, pra quem quiser saber mais sobre esse mod aqui, eu fiz um review separado dele, tá aqui no meu canal, só entrar e ver, beleza, pessoal? Bom, mano, é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, caso vocês queiram experimentar todas as coisas que esse modpack traz aí, e deixar o seu Minecraft super realista, né, velho? É só baixar, tá aqui na descrição do vídeo o primeiro link, beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa aquele joinha aqui pra fortalecer, beleza, família? Então deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e... tchau! Tchau!